Olá pessoal do Instituto Guamato Alcantins, eu estou passando aqui para agradecer pela brilhante atuação de todos os nossos profissionais, o apoio dos nossos indígenas à inação interministerial com o Ministério da Defesa. Foram mais de 6.500 atendimentos entre atenção primária e atenção especializada, então foi uma missão de grande sucesso. Obrigado, obrigado pelas homenagens, inclusive, as homenagens que foram dirigidas a mim enquanto pessoa, eu fiquei muito desonjeado, muito agradecido. Então, em nome de toda a equipe CESAI, agradeço e parabenizo pelo brilhante trabalho da equipe do Instituto Guamato Alcantins. Obrigado, um grande abraço.